E aí, amante da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Eisenbahn Session IPA 2023. Chegamos ao fim dessa série que foi proposta pelos espectadores, não foi uma votação, foi um pedido, na verdade, realizado ao longo dos últimos meses por diversos espectadores do canal que ficaram intrigados se essa mudança repentina na identidade visual dos rótulos da Eisenbahn se isso seria uma mudança na cerveja ou apenas uma mudança de estratégia, uma mudança de embalagem. O que eu pude perceber é que, apesar de uma ou outra pequenas diferenças muito sutis e que eu considero que são diferenças tão pontuais, eu acho que não houve uma mudança nas receitas. O que a gente teve foi mudança na proposta de marketing da cerveja e na identidade visual. E somente isso. Ah, mas você falou que a cerveja CYZ estava diferente da última vez que você bebeu. Isso é algo muito comum de acontecer, mesmo entre cervejas industrializadas, porque as cervejas passam por um processo de logística. Desde que saem do fermentador, passam pelo processo de envase, até chegar na nossa casa, ela passa por transporte, armazenamento, recondicionamento em prateleiras. A gente não sabe como essas cervejas ficaram expostas ao tempo, a mudanças bruscas de temperatura, de repente expostas ao sol, ou em galpões altamente quentes. A gente realmente não tem noção do que aconteceu com essas cervejas até chegar em casa. Então, essas modificações que a gente pode sentir, que são muito pontuais, sim, elas podem ser um reflexo de uma logística muito ruim, de armazenamentos ainda piores. Então, não dá para a gente cravar que houve uma mudança na receita. E isso está, sim, praticamente acontecendo com todos os rótulos. Acredito que não vai ser diferente com a Session IPA. O que eu posso falar que mudou nessa cerveja? A primeira coisa foi o nome. Ela abandonou de vez o nome Ilda, que era o nome da avó do Claudio Botelho, mestre cervejeiro, vencedor do concurso, que elaborou essa receita, que venceu o prêmio Mestre Cervejeiro, e que foi uma homenagem à sua avó. E eu me lembro de, quando eu falei sobre essa cerveja lá atrás, nos primórdios do canal, de achar isso uma prática em comum na Aizeba, que costuma colocar o nome do rótulo apenas com o nome do estilo. E a Ilda veio como uma exceção. O frescor de um toque cítrico. Aizeban Session IPA. Qualidade artesanal. Ingredientes. Água, malte e lúpulo. Não traz aqui muitos de amargor. Uma cerveja com 4,6% de graduação alcoólica. Session IPA é uma variação do estilo American IPA, onde temos uma graduação alcoólica menor do que o estilo propõe. Na maioria dos casos, basta ser abaixo de 5% de graduação alcoólica, que já pode se considerar uma Session IPA. Já faz algum tempo que eu não bebo dessa cerveja, mas por ser um rótulo que eu gosto bastante, e eu ainda tenho vivo das memórias dessas informações sensoriais que vão me ajudar a traçar uma comparação se houve ou não mudanças na receita dessa cerveja em específico. Portanto, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em um pint de vidro. O rótulo da garrafa, predominantemente na cor azul claro, traz a famosa locomotiva da Eisenbahn e a marca Eisenbahn Session IPA, qualidade artesanal. A tampinha preta traz estampada a locomotiva símbolo da cervejaria Eisenbahn. Bom, como a gente pode ver, ela não teve uma grande formação de espuma, cerca de um dedo de colarinho mais ou menos, uma espuma branca, cremosa, mas não muito marcada. É uma cerveja de um acobreado, dourado, caminhando para o acobreado, muito bonita, cristalina, com perlage acontecendo aqui. um toque de lúpulos cítricos e resinosos, mas principalmente cítricos. Um pouquinho de frutado também. Impressionante. Aroma sensacional, espetacular. Saúde. Suavemente frutada, cítrica, leve, refrescante, gostosa, mais focada no sabor do que no amargor. essa é a Session IP. A cerveja continua deliciosa. Realmente ela não parece ter mudado. Eu estou com uma percepção um pouquinho maior aqui dos maltes e do resinoso, mas isso pode se dever a um problema logístico e a um problema de armazenamento. então eu não vou cravar que ela mudou a receita. Aparentemente ela continua basicamente a mesma. Lúpulos que trazem muito mais sabor do que o amargor e isso não alterou, pelo menos a característica se manteve, se houve uma mudança de receita, essa característica se manteve e o cítrico está em primeiro plano. É quem comanda aqui. O resinoso está um pouco mais suave, aparece, está presente, mas nem se compara com o cítrico, um toque frutado, e aí a gente pode ter essa percepção do resinoso. E amargor, eu diria que mediano para alto para quem é iniciante, porque vai ter uma percepção naturalmente de uma cerveja um pouco mais amarga do que se está se acostumado. Mas nada exagerado. Sem aquele punch de uma IPA, ela é suave. Para quem gosta de lúpulo, ela é uma cerveja suave, ela é uma cerveja super leve, uma cerveja para as mais diversas ocasiões, uma cerveja que entrega um excelente produto a um baixo custo, já que o preço dela não é tão alto assim, se levarmos em consideração a qualidade da cerveja que está sendo entregue. Então é uma cerveja que eu indico para iniciantes com ressalvas, justamente porque é uma cerveja que tem essa presença do amargor, ainda que em baixos níveis. Para quem está começando, pode assustar, pode impactar, mesmo focando mais no sabor do que no amargor, não deixa de ser uma IPA, é uma session IPA, mas ainda assim é uma IPA, e uma IPA é uma cerveja lúpulada, lúpulo presente, amargor presente. Se quiserem beber dela, e que eu acho que vale a pena beber, tenham consciência de que ela vai trazer amargor. Ela vai trazer, sim, mais sabor do que amargor, mas vai trazer amargor. Para os iniciados, lúpulo maníacs e hopheads. Não teria melhor forma de terminar essa série, se não provando dessa preciosidade que a gente consegue encontrar a preços super acessíveis nos supermercados, com uma excelente capilaridade, uma distribuição em território nacional, e que não deixa nada a dever a outros exemplares mais caros do estilo. É uma cerveja que realmente foca no lúpulo, que traz as características dos lúpulos americanos, o cítrico, o resinoso, o frutado, e só para não dizer que nós vamos encerrar definitivamente essa série da Eisenbahn 2023, hoje, no próximo episódio, eu vou trazer aqui a Eisenbahn German Pilsner, vencedora do concurso Mestre Cervejeira 2022, que eu pude provar em versão Choppe no Mundial de Lab R do ano passado, e que agora está disponível para o grande público em versões envasadas pela própria Eisenbahn, comercializadas nos supermercados. Saúde! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.